Fala galera, beleza? Creamboy aqui, trazendo um papo rápido aqui sobre a cicuta, que aqui é feijão sem bicho, meu amigo. Tem muitas pessoas me pedindo vídeo sobre essa arma, porém eu não consegui a com o último benefício que eu queria, cara. Eu queria aquela com o último benefício que regenera o escudo a cada acerto crítico. Não vejo muito sentido em estar usando esse benefício aqui, que vai aumentar o tamanho do seu escudo, sendo que você não tem uma fonte pra poder forçar a regeneração dele. Lembrando que alguns forasteiros conseguem fazer isso, mas as outras classes não conseguem. O Frost Knight chega um ponto que se o fantasma encostar em você é hit kill, então tanto faz, né, cara? Por isso que eu acredito que a regeneração de escudo, cara, você vai conseguir se beneficiar mais, usar mais e se tirar mais proveito, né, desse benefício durante a batalha. Então vamos falar um pouco aqui dos benefícios dessa arma. Muita atenção aqui pro seu quarto benefício, tá? Você vai trabalhar com a build de crítico dela, porém o quarto benefício não tem dano crítico, então você é forçado a usar o seu crítico no quarto benefício, tá? Muito bom, cara, começamos pelo quarto, em vez de começar pelo primeiro, né, o primeiro então você vai usar o dano crítico, no segundo o tamanho do pente, elemento, tem vídeo no canal armas versus elemento, cara, se você não sabe nada de elemento do jogo, você precisa de assistir esse vídeo pra jogar, cara, senão você tá dando um tiro no escuro aí, tá? Então aqui no quarto você vai colocar crítico, né, e no último aqui já tá certinho, dano crítico mesmo, né? E como já foi dito, o último benefício que eu vou recomendar pra vocês é a regeneração de escudo à medida que você faz acertos críticos. Essa arma tem tanta chance de acerto crítico, quanto dano por acerto crítico acima do padrão do jogo e tem uma cadência muito boa também, tá? Sem comentar esse tamanho do pente também, né, na hora que você colocar o tamanho do pente ali vai ficar uma coisa mais cabulosa ainda, né? Eu sempre falo com vocês, eu gosto de usar o tamanho do pente, que eu quero ter certeza que eu vou conseguir aniquilar qualquer inimigo do jogo sem precisar recarregar a arma. E essa arma aqui com certeza ela vai fazer serviço muito bem pra você, tá? Build de crítico, procure maximizar o benefício de crítico primeiro e isso somado com a alta cadência de tiro dessa arma, você vai se dar muito bem com ela. Aqui fazendo uma rápida comparação com a espectro com silenciador, cara, essa arma, não sei se existe armas concorrentes, né, mas é como se essa arma fosse concorrente uma da outra, elas são bem parecidas. Mas só de curiosidade, galera, a espectro com silenciador é tão boa que eu tenho três, tá? Pra poder fazer uma de cada elemento, meu irmão. A cadência delas são bem próximas, porém o dano da cicuta é quase 50% maior do que a espectro com silenciador, cara. Então, sem dúvida, na cicuta você vai ter um custo-benefício aí por tiro melhor, tá? O impacto e o alcance da cicuta são maiores, o tamanho do pente é um pouquinho maior só, mas na hora que você aplicar o benefício, ela vai superar bem a espectro com silenciador. E ambas as armas se dão muito bem com a build de crítico, tá? E o último detalhe que eu quero falar com vocês aqui vai na própria descrição da arma, tá? Causa dano consistente contra inimigos a curta e média distância. Estamos falando de uma SMG, né, cara? Então você é drasticamente penalizado ali pela sua precisão quando você tá movimentando, quando você tá pulando, quando você precisa acertar um alvo a longa distância. E o nosso alerta final aqui desse vídeo, cara, se você pegou uma cicuta que aplica lentidão nos inimigos, cara, não perca seu tempo ocupando ela, não vale a pena, porque o último benefício aqui você não consegue se beneficiar dando mais dano em alvos com lentidão. Bem, galera, são essas considerações que eu tenho pra fazer sobre a cicuta. Com certeza, na hora que eu conseguir a minha, você vai me ver jogando com ela aí na live também. E se você é novo no jogo, cara, aproveite aí, não deixe passar essa arma, né? Uma arma bem suave aí, sem dúvida, essa aí é uma parcerona aí pra poder te ajudar do começo ao fim do jogo, tá? Mas aquela parte dos benefícios, cara, guarda pra quando você tiver certeza que você está com a arma certa, tá? Não fique gastando beneficiadores, né? Às vezes uma arma dessa com lentidão, você vai upar ela, futuramente você recicla e pega o material de volta, né? Mas os beneficiadores, cara, eles não vão voltar pra você. Então, não queime vela com um defunto ruim. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo apoio aí. Valeu e um forte abraço. Tchau, tchau, tchau.